Hoje abordamos o setinho, que está indo para a área Kruger, que é lá onde acontece o safado. A gente está aqui a caminho, estamos falando no ônibus, está tremendo um pouquinho, porque a gente está na estrada de chão já, a gente já entrou aqui na parte que tem as reservas, a savana, tipo assim, a gente fica se sentindo no filme, imagina na hora que a gente for de fato fazer o safari com o carrinho nos lugares onde os animais realmente estão, aí eu estou muito empolgada gente, bora acompanhar a gente. Vocês já observaram, vocês já observaram que a girafa molhou daqui? Sim. E sabem por quê? Ah, ok, correndo! Oi gente! Ai, eu estou muito! Aí aqui tem até as cerquinhas, já começa a ser mais separadinho, porque é para os animais não ficarem transitando assim, né, pela rua. Aí a gente já viu antílopes, girafas, só que é muito rápido e não dá para gravar, sabe? Mas é tão emocionante gente, porque a gente nem está na área do safari ainda, mas a gente já começa a ver os animais. E é mais legal ainda saber que eles estão no habitat natural deles, né, tipo, nem zoológico, nem animais resgatados ou sofrendo, sei lá, sabe? É o ambiente deles, é muito emocionante. Estamos chegando no lugar que a gente vai ficar hospedado. Olha, é só mais difícil a gente fazer safari. Safari? Safari. E assim estão a nossa espera, vai estar no vosso lado direito. E aqui vai ser o nosso almozinho. Vamos ficar hospedado aqui hoje, para fazer safari. Gente, que lugar lindo, sério. Eu não consigo nem acreditar que eu estou num lugar desse. O pessoal já está ali, ó, tomando umas bebidinhas e eu quero mostrar a beleza desse lugar para vocês. Então, pera, pera, calma aí, calma aí. Olha só isso aqui. Tem condições, gente? Que luxo! Que incrível, cara. Como que eu ia imaginar que eu ia vir num lugar desse aqui um dia? Como que eu ia imaginar isso? Eu estou simplesmente empacotada com a beleza desse lugar. E aqui é uma reserva de safari, né? Então o pessoal fala que tem possibilidade de aparecer um animal aqui perto, sei lá, uma girafa, qualquer animal. Ai, gente, parece coisa de filme. Estou falando para vocês, acho que eu já falei isso um monte de vezes, parece coisa de filme. Muito lindo, muito lindo. E já chegamos almoçando. Olha só que lindo esse almoço, gente. Eu vou ver o que eu vou escolher. Mas está bem bonito e tem muita coisa diferente. Eu só tenho medo de pegar alguma coisa e não conseguir comer. Esse foi meu pratinho. Peguei umas coisas aqui, gente. E é bem leve, porque como a gente vai fazer safari, não pode fazer uma refeição muito pesada. Para não dar uma, sei lá, dor de barriga lá na hora do safari. Depois de almoçar, foi todo mundo para os seus quartos para se arrumar para fazer o safari. E aqui é tão lindo, gente. Olha só. Cada, tipo, chalézinho um do lado do outro. Eu fiquei aqui junto com a Duda. Vou mostrar para vocês como que é dentro do quarto, porque é muito lindo. Ai, sério, lugar apaixonante demais. Olha só. Olha só que lindo. A Duda está aqui fazendo o penteado dela. E o banheiro espaçorzão, né, véi? Sim, você viu o bolo, minha amiga. Aqui tem uma parte só para você usar o banheiro. Aí fica mais reservado, né? Isso. Aí, por exemplo, eu estou aqui me maquiando e tal. Preciso, estou lá no banheiro. Aí você precisa se maquiar, você fica à vontade, né? Exatamente, amei. Bem de dividinho. Divididinho. Deixa eu fechar aqui a porta. Aí é assim. Tem uma vista linda ali que eu vou mostrar para vocês. Olha só que capricho. Tudo arrumadinho. Essa é a cafeteira. Caraca, isso aqui é a cafeteira, né? Mó chique, véi. Tem uns negócios aqui. Eu não tinha reparado nisso aqui ainda. Ó. Uh, que massa. Achei lindo, gente. Tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Aqui já está meio bagunçado porque a gente já está se arrumando. Aí a gente acaba fazendo bagunça. Abrindo o mapa, deixando o roupa espalhado. Mas olha só aqui. A vista do nosso quarto. Não, sério, gente. Não é um sonho. É um sonho viver isso daqui, cara. Ai, meu Deus. Olha aí. Um barulho de vento. E o pessoal fala que nessa reserva aqui, acho que eu já falei para vocês, né? Pode aparecer os animais aqui, ó. Que dá para a gente ver. Olha o pessoal com o carrinho. Olha lá. Do nada filmando as pessoas que eu nem conheço. Muito lindo aqui, cara. Estou apaixonada. Tipo assim, isso aqui para mim é um sonho realizado, sabe? Estar viajando para outro país. Minha primeira viagem internacional e com uma marca que eu amo, que é a Salon Line. Inclusive, vocês já viram aí nas outras redes sociais, lançamentos de Salon Line. Que são os produtos de maracujá. Tem o de melão também, mas esse aqui é o creme para pentear de maracujá. E a gelatina. Ai, gente. Eu vou gravar um vídeo aqui, ó. Bem bonito nessa varanda. Bem bela. E eu preciso correr para me arrumar aqui para poder fazer o safari. A gente não pode atrasar, porque tudo tem que ser cronometradinho, bonitinho. O pessoal sai pontual, entendeu? Então, eu vou deixar aqui minha câmera gravando, que eu vou mostrar para vocês. Organizando aqui para poder começar a gravar, que eu vou gravar vídeo de look e tal. Vocês vão ver como que eu vou me vestir. Ai, muito legal. Vamos passar repelente por cima da roupa, gente. Vocês não acreditam que tem que passar por cima da roupa? Eu não sabia que eu podia. Espera aí, eu não estou conseguindo abrir. Olha só. Para os bichos não atacarem. Você vai falar? Não. Eu vou deixar com o áudio original mesmo. O que é? Timidade. Gente, esse foi o meu look. Montei bem rapidinho e gravei lá para o Instagram, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, porque a gente já está quase saindo para ir fazer o safari. E eu escolhi tons marrons para hoje, porque amanhã terão mais dois safaris, aí vai ser outros looks. Mas e aí, o que vocês acharam desse? Olha meus chapéuzinhos do Salon Line. Bora lá, que eu estou muito animada. Vamos que vamos, que vamos, galera. Ai, que emoção. Olha os carros. Está todo mundo aí já. Olha os carrinhos. Meu, eu não consigo. Toda vez que eu vejo esse negócio, eu leio colado. Ai, gente, que massa. Muito. Muito. Vai começar, gente. Vai começar a aventura. Se eu não tirar o stories na boca dele, não vai. É o seguinte, quem foi no banheiro, foi, hein? Quem foi no bolo, não vai lá. Ai, meu Deus. Tchau. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Eu posso colocar alguma coisa aqui e lá. Mas, sim, há algumas coisas que nós fazemos no bolo e que nós não fazemos. É, obviamente, muito emocionante. Mas você vai ver, obviamente, os animais são wildes. E se nós fazemos muito brilho, eles vão fugir. Ok. Então, como ele está falando aqui, tá? Como você sabe, como a gente sabe, os animais são selvagens. Então, se a gente fazer barulho, eles podem correr. Então, ficar quietinho é essencial. Então, se nós vermos o leopardo, e uma pessoa vai dizer, leopardo, ele vai para todos. Ok. Ok. Mas, tenta não, tenta não. E, claro, não há garantia. Os animais são wildes. Ok. Então, não é preciso dizer que você vai ver todos os animais. Talvez não. Então, nós vamos tentar, mas não há garantia. Ok. Olha o Big Five. Olha o antelope, girafas, o que é. Então, há muitas coisas para ver, até os animais. Então, até o fim do seu tempo, você vai olhar para os animais. Ok. 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 A gente recebe várias orientações que não pode colocar o braço para fora do carrinho. Não pode fazer barulho quando vê algum animal, porque eles se assustam e saem correndo, ou vão ver um animal, ou não, ou não, ou não, ou não. E a gente tem que falar normalmente baixinho, mas não fazer muita larga quando vê um animal que a gente quer muito ver. E respeitar, aproveitar a natureza. e aproveitar mesmo, né? Ele explica também que a gente pode não ver algum animal, porque a natureza é sempre uma surpresa. Mas que ele vai tentar. E temos dois dias para tentar ver o leão aí. olhar o pumba, olhar o pumba. Olha o pumba! Olha o pumba! Olha o pumba, gente! é um avali olha a forma dessas linhas eu acho que é desse lado também eu posso ver que é uma linha jovem é assim a mulher é mais larga isso é um jovem jovem ele falou que esse cocô de búfalo no chão ele não pode passar por cima do cocô porque é de qualquer animal é só um do elefante que não pode ele falou que não pode passar por cima do cocô dos outros animais porque serve de alimento pra outros animais então a gente tem que respeitar a natureza e é isso tudo que o sol toca é nossa tudo que o sol toca até onde o sol toca é tudo nossa tudo nossa ali são os guinus ali tem os amestros ali tem os amestros ali tem os amestros ali tem um antilope ali tem um antilope lá atrás lá atrás o animal está nervoso ele está nervoso ele está nervoso ele está saindo a mulher a mulher a mulher a mulher a mulher a mulher gente tem uma girafa ali um anão tem três girafas aqui na frente bem pertinho olha só que coisa mais linda cara olha gente tem um antilope tem um antilope tem um antilope um antilope uma pedra ó tem outra ali espirando lá na frente tem um gnú ai ele está bem pertinho também o gnú ali olha que lindo olha ali os guinus que mataram o Mufasa tem um antilope esse é um antilope que é uma espécie de extinção gente é a bunda branca tá fugindo tipo paramos um pouquinho pra um chá bem rapidinho e sério cara nem um dos meus melhores sonhos eu não imaginava uma experiência como essa sério gente que coisa incrível a natureza é algo assim surreal o time de respeito é que ele achou a melhor pose dele é que ele achou a melhor pose dele ae isso é só online gente olha o leão tem vários petinhos eu não sei o que eu vou comer mas quero beber algo tudo bom oba bora bom então então tá bom vem vc 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 aor vc 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 Agora, finalzinho mais da tarde Já tava ventando muito Mas agora já começa a ficar um pouquinho mais frio E aí aqui no banquinho dos carrinhos Já tem a cobertinha Eu já vim preparada aqui Eu vim com um cachecol Uma blusa bem quentinha Mas até cobertor tem aqui Agora a gente vai curtir o resto do safari de hoje Mas amanhã tem outro Famíliazinha de avestruz Esse aqui também, ó Eu vou jogar isso nesse tempo também Ele falou que agora no finalzinho do dia Os animais começam a sair mais E se movimentar mais E que os leões até começam a rugir Que a gente pode escutar A gente tá doidinho pra ver um leão Não é certeza que a gente vai ver Mas tomara que sim O gigante Aqui a estrela Ela se camufla bastante, né? Pessoa, gente, que coisa mais linda, cara Muito linda Então, elas não podem fazer Por isso que a gente tem que falar Baixinha Então, é um planeta Então, obviamente, agora É só refletir a luz do sol Mas, sim, Júpiter também é muito grande Às vezes Mas provavelmente é a Vênus Vênus Ai, não dá pra mostrar aqui Ela não acha que é uma estrela Mas é um planeta Ela acha que é um planetinho E ela fala que ele fala que é evening Então é a primeira estrela Pra falar a verdade Gente, eu nunca tinha visto Um safari noturno Ai, ele vai com a lanterninha Assim, ó Procurando A gente ainda tá na luta Pra procurar um leão E o frio Não tem como explicar o frio Geralmente as pessoas acham Que a África é só calor Sol Seca A gente tá em 5 graus Tá em 5 graus Meu rosto tá congelando Sério, eu tô aqui toda cobertinha Tá um pouco escuro Não sei como é que vai dar pra ver aí Era a única coisa que ele tava aguentando Muito interessante O safari à noite Eu nunca tinha visto Não sei por onde dia Ai, moço Gente, sabe o que são esses próximos? Mãe, como é que fica? Como é que fica? Ai, meu Deus do céu Gente, meu Deus do céu Eu também tô Eu tô com medo Mano, que coisa mais Que eu já vi na minha vida Não sei, gente É uma gita Já chegamos aqui no quarto do hotel Depois do nosso primeiro safari Assim, gente Foi uma experiência tão incrível Que é difícil de imaginar De pensar que foi real Não vimos um leão Mas vimos uma chita E amanhã tem mais safari Porque tem que ter vários dias de safari Pra gente conseguir ver todos os animais Porque, né São 3 horas de safari E nem sempre a gente encontra os animais Que a gente quer ver Mas amanhã eu tô na esperança Eu queria muito ver elefante também O leão Vários outros animais Mas a gente viu girafa Viu antílope Viu pumba E a esperança é que amanhã Seja um safari ainda mais incrível Do que foi hoje Porque eu não consigo nem imaginar Como que pode ser tão incrível Como foi hoje E que a gente veja muitos outros animais E que... Ai, gente... Tá sendo tão incrível aqui Que eu não tô sabendo nem explicar Nem expressar meu sentimento Sério Agora a gente vai organizar as coisas aqui A minha colega de quarto É a Duda Não sei se eu já mostrei pra vocês aí Oi, oi, gente A Keraidas E a gente vai se arrumar aqui pra poder dormir Porque amanhã a gente acorda cedinho Tipo, seis e meia da manhã, né Pra poder ir fazer o segundo safari Depois tem outro Mas é isso Mais um dia de safari Eu dormi só duas horinhas hoje Ai, porque... Era bem cedinho E como tinha muita coisa pra fazer, né Eu acabei de acordar A gente se arrumou já, ó Já eu mostro o meu luto pra vocês de hoje, tá Mas a gente já vai pro nosso segundo dia Com a esperança de ver vários animais E hoje estamos na esperança de ver Alguns animais, né Um elefante, um leão Tá a cinco graus Tá a cinco graus, né Ai, glória a Deus, é duroso Mas vai dar certo Eu já tô congelando Eu só botei uma jaquetinha Ai, tá muito frio Tá horrível Ai, gente, oi Tô congelando Mas vai dar certo A menina já deu Vamos hoje, mulher Até pra vestir A gente tá a cinco graus Agora tá cinco graus A gente já tá aqui no carrinho Todo mundo Dá oi pro meu povo Dá oi Eu tô aqui pra contando com a cobertinha Vou preparar com o frio Tá muito frio Muito frio Todo mundo com a cobertinha aqui no meio Que agora a gente vai sair Pra começar o nosso segundo sapato Bora aqui, bora É o carregador A gente tá falando A gente tá falando A gente tá morando aqui Porque não é possível O vento bate e dói Sem brincadeira Dói mesmo Nossa senhora Gente, não sei só Que coisa, mas précis acha Ai, por Deus Muitos lugares Nas reuniões Muitos lugares Eu tenho ogrom Minha Minha Legendas Muitas itas Mas Então Muitas Lembras Muitas Todas as referências Eu trajo Eu tô tremendo, tô acreditando que eu vi o meu óbvio. Cara, esse é tipo de uma das sensações mais surreais da minha vida. Eu tô com o drama. Sério, eu tô emocionada. Eu tô emocionada. Eu tô emocionada. Eu tô emocionada. Deixa a câmera ver o jeito. Eles estão lá. Gente, ali tem leão. Não dá pra ver, mas... Eles estão abaixadinhos ali atrás do mato, sabe? Bem aqui, as leões. Bem aqui, bem aqui, ó. Pela câmera não dá pra ver direito. Aqui, menina. Aqui é um muito bom fruto para o mato. Pela câmera não dá pra ver. Ele falou que isso aí é um mal de comida para os leões. Ele falou que isso aí é um mal de comida para os leões. E aí, olha... Pela câmera. Que tal? Que tal? Que tal. Que tal? Que tal? Que tal? Agora, queria muito ver um elefante. Ah, é um mancho! Então, isso é um girafe muito grande. É um girafe masculino. É um macho. Que... Ah, bem perto! Estão fugindo da gente. Imbala. A gente está lidando com a empresa. É um macho. É um macho. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, está lá, Fai. Ah, está lá, Fai. Ah, está lá. Você vê o velho grande? O velho grande está detendo os outros... ...mais. É um macho. Isso aqui é lindo pra eles. O que é lindo pra eles? Eu queria que pela câmera desse pra ver o filme nítido pra gente. O mais bonito é, sabe? É incrível demais. Gente, o único detalhe é muito surrado. É muito longe. É muito longe. Tô mastigando. Bótamos. Gracinha eles nadando. Suave, eles são ali suavão. Olha o Motomoto. Eu gosto assim das minhas carnudas. Eu gosto assim. É um bebê, não é? É um bebê. É lindo. Muito lindo. Muito lindo. Isso é um bebê que faz mais de uma bebê. A bebê fica mais de uma bebê. Ele leva muito a bebê. A bebê tem uma bebê, né? Como um bebê, é um bebê muito bebê. O bebê é muito bocão. É um bebê muito bom. Eles são bebês como um bebê. E eles são bebês do outro?, só para tirar a foto. Só para ninguém. E eles já são bebidas. E eles já sepem 30 kg, né? Quando eles são bebidas. Aham 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 A nossa coça foi daquele Olha ali Olha ali um bebezinho Ele está me Olha que fofinha Olha que fofinha É tão fofinha É tão fofinha Que fofinha Meu filho, olha a minha mãe Que fofinha Que fofinha Passa, estou chamando É um fofinha Ah, laranja do macaco Ah, laranja do macaco Even for humans É edible, né We can eat O macaco que comeu? Smells very nice But it... This one is not ready yet It's not ready It's not ready It's not ready It's not ready But you can... You can feel a heart It's... Babuña is the only one that can eat it You can pass it around Cheiro de fruta Thank you Olha só Essa aqui Ele diz que é a laranja do macaco E é muito, muito duro E mesmo assim Olha só o pedação que ele arranca Imagina o que esse macaco babuíno não faz com um pedaço de pessoa Leopardo Leopardo? E eu nem frio Quem é gampato? Leopardo Leopardo Lieu... Leopardo E eu tenho um gampato No... Esse é o macho, que tem o chifre meio com as ondulações. Nossa, que linda pintura deles! Nossa, lindíssimo! 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 E pra vocês verem que eles é que tem medo da gente. Quando a gente vai chegando um pouco mais perto eles vão se saindo. Não tá fresco. Vai pegar? Isso é plantas. É como... É seco. Desculpa! Caraca! Só mata! Olha o tamanho do elefante! Olha o tamanho da pegada do elefante! Um momento. Vou tirar uma foto. Oh meu Deus! Então, isso é para a frente. Esse é o pé da frente. E esse é o trás. Esse é o pé de trás. Então, se é assim, é torno e é assim. Você vê? É uma mulher. Oh! O pé de trás está de fêmea. Que legal! Um elefante fêmea. Que caminho foi indo? Que caminho foi indo? Que caminho foi indo? É indo assim. Ah! Ele está de fêmea. E também, se ele está de fêmea, ele vai... Então, há mais pressão aqui. A maior está mais fundo da parte de trás. Então, eles estão indo para a frente. Que legal! E eles também jogam um pouco de terra para a frente. Isso não é tão antigo. É bem fresco. E eles saem correndo. Mini zebrinhas! Mini zebrinhas! Elas estão olhando. Lindíssimas Lindíssimas Os elefantes derrubam as árvores O que o cara falou? Eles derrubam as árvores Tinha alguma informação interessante Só que vocês esqueciam Vai abrir na floresta Vai abrir na floresta Vai abrir os outros animais Cadê eles? Que gracinha Alvin Eita Olha o Nelman Essa tá bem pertinho Lindíssima Lindíssima Perfeita Encontramos os elefantes Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Agora vai dar pra ver Agora vai dar pra ver Que lindo Lindíssimo Lindíssimo Perfeito Ela tá comendo Ela tá comendo Ela tá comendo Comendo Ela tá com um filhotinho E o bebê E o bebê vai atrás Que trombona Vários elefantes O bebê Achei que era só um Depois dois E agora Eita Uma família de elefantinhos Um filhotinho Um filhotinho de elefante Um filhotinho de elefante Uma das coisas mais fofinhas É a minha irmã também Muito bonitinha Muito fofo É uma famíliteira É uma famíliteira Ficina Toca Um filhotinho É uma famíliteira Comendo Comendo Um filhotinho Comendo 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 eu tô muito realizada agora antes de encerrar essa viagem de safari a gente quer muito ver rinoceronte a gente queria ver um leão com juba, porque a gente não chegou a ver um leão com a juba, mas ele falou que só tem um nessa reserva então é bem difícil de encontrar, a gente viu vários leões, leoas, mas não um com juba grande, sabe? então nesse último safari a gente gostaria muito de ver, a gente queria ver rinoceronte também, elefante a gente já viu elefante, mas a gente quer ver de novo e é isso, ele já deu aquela dorzinha assim, sabe, de despedida RATUNA MATATA RATUNA MATATA RATUNA MATATA RATUNA MATATA RATUNA MATATA Gente, pelo amor de Deus Millennie rato RATUNA MATATA んですesta de alto 線 RATUNA MATATA Como você clareira mesmo? Oi, 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 oi Olha que interessante, cada voltinha do chifre desse animal aqui é um um ano e meio de vida Eu achei muito difícil Que interessante Esse aí ele já tem 3 anos A temperatura aqui é muito engraçada Quando a gente começou o safari, tipo, 4 horas da tarde Tava um solzinho e tava calor, todo mundo tava de boa Aí do nada começou o vento gelado, como se fosse um ar-condicionado natural mesmo, sabe? É muito doido, daqui a pouco a gente tá conseguindo nem ficar sem se tremer de frio De manhã a gente sentiu um frio tão forte, tão forte Que não dava nem pra acreditar, chegou o nariz doía quando a gente pegava assim A gente parou aqui num lugar e sem dúvida nenhuma é uma das vistas mais lindas que eu já vi na minha vida inteira Olha só isso, gente Ai gente, parou aqui É o mirante que fala? Não sei Cara, não tem explicação pra isso daqui Eu só consigo sentir uma emoção muito grande de estar num lugar como esse A energia é diferente, tudo é diferente Sério, é uma realização de um sonho mesmo E aí aqui, ó, tem várias cadeiras Não sei o que vai rolar Acho que é só pra ficar lá sentado comendo mesmo Aí ali tem bebida É mais pra gente dar uma pausazinha Tomar alguma coisa E todo mundo ficar de boa Ai Muito incrível, cara Fico emocionada E esse aqui é uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida Eu não sei se pra vocês mostra com detalhe, porque tá meio estourado aqui Mas gente, todo mundo ficou sentadinho aqui, ó Era pra assistir o pôr do sol mesmo Ai gente, eu tô muito apaixonada, cara E agora a gente tá voltando pro carrinho Porque o nosso safari finalizou assim, com essa vista E agora eu não sei se vamos ver mais algum Ixi, porque já tá à noite A gente já tá voltando pro hotel E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar Esse safari foi uma experiência assim que eu não consegui explicar A coisa mais incrível da minha vida Se inscreve no canal Curte o vídeo se vocês tiverem gostado Eu não sei se o vlog vai terminar aqui Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de verdade Beijo, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau